Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Há inimigos sem fim Posso estender as mãos E segurar em Ti Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Há inimigos sem fim Posso estender as mãos E segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Que nunca me deixa só Nas Tuas promessas Na Tua palavra Do Teu amor por mim Que nunca me deixa só Na sombra de Tuas atras Eu posso descansar Que sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Ó Altíssimo Tu, livra-me Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Há inimigos sem fim Posso estender as mãos E segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Que nunca me deixa só Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Que nunca me deixa só Nas Tuas promessas Na sombra de Tuas atras Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Ó Altíssimo Viva-me Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor Tua verdade Que eu excluí Para o a Ti Eu não temerei Pois Teus anjos Me sustentarão Pisarei O leão E a aspedir Tu me mostrarás A Tua salvação Eu posso descansar Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Tu és minha morada Ó Altíssimo Livra-me Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor 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 Pois a Ti me apeguei Eu Te amo Senhor Eu Te amo Eu Te amo Obrigado.